Minha Madruga Minha Madruga Minha Madruga Minha Madruga Minha Madruga Minha Madruga E aí E aí Eu nunca viro, não me deixei de um desfazzo Eu nunca viro a minha casa e não me deixei de um desfazzo Eu nunca viro a minha casa, eu nunca viro a minha casa Eu nunca viro a minha casa E aí É E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.